Olá, galera! Beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um acontecimento que está tendo aqui, né? Sobre abelhas e formigas, né? Uma guerra que está ali começando. Se eu não me engano, são abelhas iraí, tá? Eu não tenho a certeza, mas acredito que sejam abelhas iraí. Então eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo e a gente vai acompanhar nos próximos dias tudo o que vai acontecer ali nessa disputa. Então bora aí para o vídeo. Bom, essas abelhas estão disputando espaço com essas formigas, né? Tá, uma disputa aqui. O que está acontecendo? Acredito que as formigas é as que estavam ocupando esse buraco, tá? Mas essas abelhas estão querendo pegar o local para elas. Então o que elas têm feito? As abelhas estão trazendo nos pés essa cera, tá vendo? Nos pés a cera, ó. E estão colocando essa cera aqui. As formigas estão vindo, ó. Estão colando. Assim. As abelhas estão colando as formigas todas, ó. E o que vai acontecer? Elas vão colocar a cera em volta desse buraco aqui todo, até as formigas não conseguirem mais entrar aqui. E aí acredito que elas vão ocupar esse local. Então eu vou filmar aí durante mais alguns dias para ver o que vai acontecer no final, tá bom? Bom, galera. Segundo dia da batalha. No momento, sem abelhas, né, tá ventando muito, porém, formigas e mais formigas coladas aqui, ó. Olha só. Então vamos ver aí que horas que as abelhas vão chegar e vamos ver o que elas vão fazer, né. Como que vai ser aí o final dessa história da batalha. Formigas versus abelhas. Então mais tarde eu venho aqui e vejo como que tá de novo. Bom, ó. A quantidade de abelha que tem aqui. Parece que o enxamezinho que vai chegar vai ser muito bom. A quantidade de formigas coladas só aumenta, né. Isso mostra que tamanho não é documento. Que quando se tem inteligência, a batalha pode ser vencida. As formigas são muito grandes, porém, as abelhas são pequenas e inteligentes. Acredito que as abelhas vão ganhar essa parada. Elas vão se estabelecer aqui e tomar o local que hoje é das formigas. Meus dois ajudantes estão aqui. Bebendo água na pocinha. E o outro deitado. E eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver quantos dias vai durar essa batalha. Bom, galera, a passei era 11 horas. Tava chatinho, sem nada. Olha agora que elas já construíram aqui, ó. Só não entendi muito bem aí a construção delas. Porque a formiga continua embaixo. E aqui o bloco é maciço. Será que elas vão cavar o bloco? Né, não sei. Vamos aguardar aí nos próximos dias o que vai acontecer. Bom, galera, terceiro dia de batalha. Elas trabalharam bastante à noite. E já vedaram aqui o buraco. Ontem à tarde elas não tinham vedado ainda. Hoje elas já vedaram o buraco aqui onde estavam as formigas. Mas está quase vedando. Ainda dá pra ver a carinha de uma formiga ali, ó. Lá no fundo, ó. Então elas vão vedar agora. E... E vão acabar de se estabelecer aqui, ó. Ainda tem um lugarzinho das formigas saírem ali, ó. Tem uma formiguinha com a carinha lá, ó. Mas não vai ser por muito tempo, pelo jeito, não. Pelo jeito elas decidiram vir e se estabelecer aqui mesmo e morar. Ele já está aqui futucando. Não sei como é que ele não mexeu ainda na casinha, né. Então vamos ver aí até amanhã o que acontece. Se elas acabam de fechar aqui ou não. Bora aguardar aí. Bom, passei aqui de manhã, filmei, né. E agora passando aqui de novo. Duas formigas aqui, ó. Presas. As abelhinhas trabalhando fortemente. Vamos ver se elas vão vedar tudo aqui hoje, né. Vamos ver aí até o final do dia como vai ser. Fala, galera. Último dia hoje aqui do... A piscina já está quase cheia. Das abelhas. Vira aí, né. Então vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês o que aconteceu até agora. E vou encerrar o vídeo. Bom, galera. Ontem elas estavam com dois tubos aqui pra sair, né. Hoje elas fizeram só um. Acredito que vai ficar só esse tubo aí, né. Elas vedaram ali tudo, né. Então elas já se alojaram. Agora eu vou deixá-las aqui, né. E futuramente quando eu for ajeitar aqui a piscina, né. Quando eu for organizar isso aqui, eu quebro de repente aí o bloco e retiro elas daí, né. Coloco elas numa caixinha, né. Então, isso daí, né. Vou encerrar o vídeo aí com a imagem delas puxando ali e organizando a casinha delas, né. Então as formigas. Tem várias aqui que serviram de construção, né. Então é isso daí, ó. Abelhas viram aí. Pousaram aqui. Se estabeleceram e fizeram a casinha delas, né. Então, galerinha, encerrando o vídeo aí. Até o próximo vídeo. Abração. Tamo junto. D §§. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.